e aí pessoal tudo bom com vocês eu acho tudo bom graças a deus eu não acho aí pessoal é olha aqui que eu falo por aqui da nossa chácara aqui das na linha hoje eu vou deixar a galinha separa que o jogo é já que tem um bom selecionar que o jogo eu vou deixar a 2 mas eu vou deixar só um porque ele vai devagarzinho não é de que ele está muito leve é bem devagar eu tô selecionando aqui os ovos moda a gente tem que não porque o grande do avalão porque já tem muito eu vou estudar a gente tem quatro meses não é esquece aí é isso é mais roxinha é mais roxinha então não sei né tá quase toda a minha cor tem 10 é 11 12 13 14 16 vou deixar com 16 vou deixar em 3 6 9 9 12 aqui tem o tabu né e aí eu vou deixar com 16 horas e três seis nove dezesseis aqui não é só um tá falando que as duas galinhas mas vai ser muito pico daqui a pouco a gente mostra um pouquinho aí pessoal voltando filmagem aqui vai estar jogando um milhozinho aqui para as galinhas agora é isso é uma dessas aqui é só cair na moça eu não tenho pessoas pelas pessoas peladas já passou o choco não vai ter uma dessa outra aí é essa aqui ou aquela ali com essa aqui bonita aí pessoal é isso aí vamos dar uma pausa aqui daqui a pouco a gente mostra um pouquinho e aí pessoal a patricinha aqui nós vamos deixar a galinha diga aí se nós vamos deixar a galinha patricinha tá muito afim não Patricinha caiu bora botar um pego ovo bota aqui devagarinho devagarinho coloca aí devagarinho isso Patrícia isso aqui caiu agora pegou para botar isso Patrícia devagarinho não joga não devagarinho bate aqui ó no capim sim liga eles que estão deixando a galinha de que tá deixando a galinha é ligar a galinha que nós estamos deixando para tirar pintinho para tirar pegou 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 vou chorar vou chorar vou chorar vou chorar vou chorar mais conta aí ó ó ó um dois três quatro cinco já tem cinco ó ó ó o o ovo ovo devagarinho e para jogar não ó não é sim devagarinho para jogar não já tem sete já tem sete 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 é quatro é quatro agora toma aí toma mais pega e botar devagarinho e agora tem quanto tem outro é muito ovo devagarinho é para tirar piquinho é ovo 7 7 a bom você tá fazendo acredito agora é isso aí já vai 10 8 devagarinho no capim né 11 108 8 bora vamos dar outro bote outro para fazer uma galinha né e 9 não tá na pega a galinha 9 é o ovo esse aí é 10 é o 10 comer fritar fritar e rapaz não aqui é para deitar é não pode comer mais um aí é o ovo é o ovo é o 14 12 bota aí não jogando não devagarinho esse é o 17 17 eu vou botar pronto agora vamos deixar a galinha né Patrícia vamos deixar a galinha isso para tirar piquinho é o piquinho ele faz assim ó ó tio 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 é como Patrícia que ele faz isso ok vamos contar um dois três quatro cinco seis sete e oito nove dez onze doze três quatorze quinze sete dezessete é quatro e aí vamos botar o ninho dela ali ó para ficar bem guardadinho né meio escurinho aí de noite eu tá contrário a galinha não vou trazer agora não ela volta viu é só de noite né Patrícia eu vou botar eu vou botar galinha no braço não faço posso colocar o ninho eu vou botar o ninho aqui ó para ficar um parando do vento para ficar quentinho aí né aqui eu coloco ele coloca água ela é e ele vai ela aqui é isso aí na galinha ali ó ali embaixo é isso aí é isso aí é isso aí daqui a pouco a gente tá duas mas mas é muito a responsabilidade é eu decidi ficar só só é que tem um aí com seis 17 15 correndo aí já né valeu daqui a pouco a gente vai chamar e aí pessoal voltando aqui a sua imagem aqui que ontem vai mostrou deitando fazendo nem para deitar galinha não é isso pessoal ele ia só deitar galinha de noite aí por isso que não dá para mostrar a noite ele botando galinha no ninho aí ele ia fazer esse plano dele lá de tela lá perto de casa só que ele levou a galinha tá as galinhas tava choca falar e nenhum aceitou ficar lá aí ele trouxe o ninho para cá e tá chocando dentro do galinheiro aqui que infelizmente nenhuma quis ficar lá né com ele lá perto de casa e ele teve que fazer aqui no galinheiro ninho aí por isso que eu tô terminando o vídeo aqui no galinha pessoal tá entendendo aí no caso é isso mesmo e não dá para afirmar a noite né botando a galinha no ninho porque a noite fica a imagem meio escura meio rindo aí ia ficar uma coisa meio complicada para mostrar para vocês né aí não ia ficar muito bonito vídeo mas ele já deitou a galinha galinha tá aqui dentro do galinheiro deitada ele até encobriu a unir da galinha com outra caixa que é mó de as outras galinhas tava choca não entrar dentro do ninho entendeu a só ficar uma chocando e tinha acho que era três horas quatro galinha tá choca aí tinha uma que tava mais tempo tinha que estar no tempo já bom e tem as outras duas que tava começando aí ia ficar muito quando muita galinha né não dá certo deitar né aí ele colocou a caixa por cima das outras não conseguir entrar e só aquele escolheu para chocar os olhos aí ela tá aqui coberta com a caixa e eu vou girar a câmera aqui para mostrar para vocês aqui pessoal eu lembro para ainda quanto é só eu vi a câmera aqui a galinha já tá ali dentro do ninho chocando aí no caso ficou essa caixa aqui para elas porem entendendo pessoal a caixa que ficou para elas ovo foi essa aqui verde e aquela preta e amarela ali é onde a galinha tá lá dentro chocando os ovos ele botou ontem né ontem à noite ela tá lá dentro chocando os ovos tá entendendo e para sim ver aqui também foi nesse patrício é galinha é as galinhas é tudo galinha vamos mostrar a galinha pessoal reforçando aqui para avisar vocês a galinha tá choca tá ali dentro da casa de os caixas que a moda é azul que tava choca não entrar lá e só ficar aqui tá choca mesmo lá oi patrícia mostrar as outras galinha quer mostrar tá com medo dela de coratu cadê a galinha só ela fica bastante debaixo desse pé de urem que crescer aí faz a sombra boa ela fica bastante aqui no baixo tem uma aqui olha aí oi as galinha é lindo oi papai e tudo tudo aí aí ó é uma aqui saindo aqui de baixo agora é aí ó coisa mais bonita as criações chegando outro aqui é o galo patrícia ali pessoal chegando mais ali ó tem outra pretinha ali a galinha tá dito ela vai botar ovo mesmo cozinhar ovo tu quer cozinhar ovo é comer eita patricinha as galinhas estão muito bonitas as criações estão todos aqui menos a galinha ainda pequenininha tá do lado de fora não sei exatamente onde ela tá mas ela tá por lado de lá né que os pintores é muito novo pode estar aqui fazendo aí tá aí pessoal aí que essa muito bonita a galinha que tá tava choca já foi deitada tá lá dentro coberta com a caixa uma das outras que tava choca não entrar não é isso oi é a galinha pescoço pelado ela é uma das peruanas aí peruana eu acho que é meio raciado que ela mais mais pequenininha que essa outra aqui né pessoal coisa mais linda oi pessoal passando aqui mais uma vez no final do vídeo para dizer que vocês que a galinha já foi deitada e ela tá deitada aqui no galinheiro porque tinha quatro galinhas só que ele levou as quatro lá para perto da parede nenhum quis aceitar lá aí trouxe o ninho para cá e colocou uma e cobrou com a caixa uma das outras três não atrapalhar o processo de tiração dos pintinhos entendeu pessoal aí por isso que ela está deitada dentro do galinheiro agora foi pessoal esse foi o vídeo já espero que todos vocês gostem aí quem for novo no canal se inscreva quem já foi inscrito deixe seu joinha aí para ajudar a gente compartilhe aí o vídeo para ajudar a gente mais ainda deixe seu comentário aí para ajudar a gente também e até o próximo vídeo se deus quiser pessoal tchau pessoal valeu pessoal tchau